Tem o caso próprio da Nive, que tá há oito anos já trabalhando, mas eu não a conhecia. Era muito difícil, assim, no meio de tanta coisa, tanto homem, achar a única mulher que tava lá. Então, pra mim, eu não tinha ninguém. Você já foi, de alguma forma, comparada com ela? Alguém já te comparou com ela? Sim, sim. Assim, quando eu comecei, eu não fazia a mesma função que ela. Hoje eu faço, né? Porque quando eu comecei, eu trabalhava principalmente como comentarista. E eu fiz essa escolha, mais uma vez, consciente, porque o comentarista é a pessoa na transmissão que tá ali pra analisar o jogo. E eu escolhi essa função exatamente pra eu poder ter a chance de mostrar que eu tinha conhecimento de jogo e que eu merecia estar ali. Hoje, eu não vejo mais essa necessidade. Existem outras mulheres igualmente qualificadas pra fazer esse trabalho. E o meu interior de aquariana gosta de ser livre. E aí, eu quero fazer o que me der na telha, o que aparecer, como eu falei antes. Então, no começo, eu não fui tão comparada, porque eu era, basicamente, a primeira comentarista brasileira, mulher. Né? Ela tá em qualquer meio aí. E hoje, que a gente faz a mesma função, nós somos mais comparadas. Não sei lá pelo lado dela, mas do meu lado, às vezes, aparece a galera falando. Ah, olha só, a Nive 2 ou qualquer coisa assim. Nossa, que chato! Exato! Mas assim, faz parte, né? Eu levo de boas, né? Tem que levar na esportiva, né? Eu levo muito de boas. Até porque, assim, as pessoas comparam mais pra mim, não existe tanta comparação. Porque nós somos muito diferentes. É, quem conhecer vocês aí vai perceber, né? Quem segue vocês de verdade e tal. Nós somos muito diferentes. Por isso que eu acho até que é legal. Porque existe espaço, né? Eu acho que, muitas vezes, quem quer um perfil como o meu, não quer um perfil como o dela e vice-versa. Faz parte. Vocês se conhecem pessoalmente? Sim. Mas assim, a gente nunca sentou pra bater um papo, entendeu? É que a gente já esteve em eventos e tal, em que nós estávamos juntas. Ela apresenta o prêmio brasileiro de esportes eletrônicos. Eu ganhei uma modalidade desse prêmio. Que legal! Então, eu estava lá no evento e tal. Já fui jurada dessa premiação também, por alguns anos. Então, a gente está envolvida no mesmo meio, né? Mas nunca sentamos pra ter uma conversa. Ah, eu acho que ia ser legal ver vocês duas juntas. E você posaria nua também, que nem ela posou? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Assim, não é muito a minha vibe, assim. Eu gosto... Eu acho que é aquela coisa da sensualidade de você abraçar. Sensualidade da forma que você quiser. Não é pra mim, mas eu acho que quem tiver afim, que faça. Você tem alguns tarados, assim, que aparecem? Chamando um DM, sei lá. Porque a galera cria mesmo, né? Existe um fetiche, assim, né? Por gamers. Vamos falar assim, hein? Claro. Rola, né? Essa coisa. Às vezes. Mas eu acho que com menos frequência do que talvez as pessoas esperariam. Eu acho que por conta do meu perfil. É, eu acho que você se posiciona de uma forma que não dá muita brecha pra isso, né? Não dá. Até porque eu tenho um relacionamento sério. Monogâmico. Importante esclarecer. É, importante. Porque, né? Tem gente que não é monogâmico. Tá tudo bem. Agora, os que esperavam ter uma chance ficaram que lixos, mas tudo bem.